E no vídeo de hoje eu vou me produzir para levar você juntinho comigo lá naquela cachoeira que eu prometi no vídeo anterior levar você no véu de noiva comigo, bora conferir comigo no vídeo? Como eu falei para vocês, eu vou levar vocês até a cachoeira véu de noiva, da última vez a gente veio até aqui, a gente chamou e a moça que abre a porteira não estava vamos torcer para que a Camila esteja aí hoje e abra a porteira para a gente, vamos conferir? Camila! Oi, boa tarde, a gente queria ir na cachoeira tá bom bom gente, a Camila, o esposo dela vai abrir a porteira para a gente, como eu falei para vocês, para entrar custa 20 reais vamos pagar para a gente poder ir até a cachoeira bom gente, agora o esposo da Camila, o Eliéder, ele abriu a porteira para a gente, a gente vai entrar, ele só cobra os 20 reais que é o que eu vou pagar para ele, para poder entrar com o carro e ir até a cachoeira o véu de noiva e eu vou montar tudinho para vocês, bora conferir? depois que a gente entra, ali na porteira tem um caminho assim, ó gente, dentro da fazenda mesmo a gente vai sair na outra porteira para poder conseguir o caminho da cachoeira uma descidinha aqui, tem que descer com um pouquinho de cuidado essa já é a segunda porteira que eu falei, vamos passar por cima de uma pontinha de madeira ai meu Deus, e vamos entrar à esquerda a gente vem de carro até esse local, agora o nosso trajeto vai ser a pé porque aquele pedacinho da estrada está um pouco ruim devido a chuva que teve aqui na nossa cidade então a gente vai a pé, mas olha que visão linda que eu vi aqui, ó do mar lá embaixo, coisa mais linda que é o mar e vamos para a caminhada e eu já escuto o barulhinho da cachoeira, ó que barulhinho maravilhoso e olha a alegria da criança, estamos chegando na cachoeira do véu de noiva gente, isso é maravilhoso vamos como prometido, nós chegamos a ser a cachoeira do véu de noiva vamos conseguir que a água não está tão gelada assim como o menino falou, né desce devagarzinho, gente, tem bastante pedra e já vai eu que barulhinho, que barulhinho barulhinho, que barulhinho barulhinho, que barulhinho já está louco é bom, é bom bom, gente, e aqui é a cachoeira, como eu prometi para vocês, o véu de noiva dá para você vir passar um dia aqui bem tranquilo, porque o menino quase não tem ninguém é uma cachoeira bem tranquila, vocês podem vir fazer um churrasco aqui na beiradinha da cachoeira e aproveitar o fim de semana com a sua família e eu vou levar você agora até a cachoeira do Poço da Paca, onde tem um portão que a pessoa também aproveita para tomar um banho vamos lá com o menino amigo se eu for para a direita, é o caminho de eu ir embora, mas eu vou virar à esquerda para acompanhar a estrada que é uma estrada aberta, dá para ir tranquilo de carro, o rapaz falou, até o Poço da Paca esse caminho todo aqui, é muito longinho para ir a pé, então a gente vai de carro mas é uma paisagem linda, só de verde, gente, olha que coisa mais linda a paisagem e para você que está ligadinho aqui no meu canal vai se inscrevendo, vai deixando o seu like, vai deixando o seu comentário que é super importante para mim e vamos curtindo aqui essa linda paisagem da natureza até a gente chegar no Poço da Paca e curtindo eu, é claro, né? Bom, gente, chegamos aqui no Poço da Paca é isso mesmo, a estrada está um pouco ruim como eu falei para vocês por causa da chuva mas dá para vir até aqui de cá vamos descer aqui, olha, esse pedacinho para a gente poder chegar até o tal do Poção, né? Vamos lá? Vamos lá? Como eu falei para vocês, até o espaço, gente, que é a areia, olha a areia você pode deixar a sua criança ficar brincando aqui, olha é bem rasinho, pode ficar sentadinho aqui olhando as pessoas tomarem banho, pular lá de cima da pedra e você fica aqui, olha, tranquilinho sentadinho dentro da paca-feira, sem regressão no fim, nessa linda paisagem e para vocês que ficou ligadinha até agora, espero que você tenha gostado desse vídeo que eu fiz com muito carinho, pensando em vocês um super beijo e até o nosso próximo vídeo tchau! e vamos conhecer a Cachoeira Bel de Noiva e o Poço da Paca não se esqueça!